Vai cavalgar? Eu não costumo me vestir assim pra outra coisa, dona Idalena. Você me disse que tem medo de estar grávida. No dia do aniversário do Leopoldo, você me disse que talvez não... Exatamente. Você nunca ouviu dizer que cavalgar não é nada aconselhável numa situação dessas? Dona Idalena, a senhora acha aconselhável eu dizer pro meu marido que estou grávida sem a menor possibilidade dele achar que ele contribuiu pra essa gravidez? É, com efeito, né? Se não tiver tido nenhuma noite de amor com o seu marido enquanto isso não acontecer... A senhora entendeu. Se eu estiver grávida, dona Idalena, é melhor eu deixar de estar, não é? Quem foi o homem? Esse homem não tem a menor importância pra mim, dona Idalena. E mesmo que tivesse, não rolaria nada. Eu não gosto de falar nesse assunto, esse é um assunto que me desagrada profundamente. A senhora sabe, o único homem que me interessa na face da terra é o Inácio. Vários dos convidados estiveram desaparecidos ao mesmo tempo que você. Esse Estácio, o Trajano... Dona Idalena, eu já lhe disse que esse assunto não é um assunto que me agrada. Eu já estou pronta. E vou demorar pra voltar e eu pretendo cavalgar bastante, com licença. Desculpa, senhazinha. Dá licença. Já pedi desculpa. Só eu mesma, tonta, andando pela sala? Como se sala fosse o lugar de andar. Quase joga você no chão. Engraçado, não é? Muito divertido. Nervosa, senhazinha? Desde ontem. Queiroz falou que... Queiroz? O comandador Queiroz disse... Que diabos de intimidade é essa de vocês pra chamar o de Queiroz? A senhora sabe, Dona Idalena, às vezes os escravos chamam os senhores... Eu não sei de nada. Só sei que mais uma vez está tentando me passar a perna. Já é alguma coisa. Não sei se é desaforada, menina. Pensa que eu não percebi há muito tempo que você, essa baronesa que veio não sei de onde... Parece que foi da cor. Não me responda! Essa professora e esse comendador se conhecem muito bem, de muito longe. Todos os quatro. Eu quero saber de onde, quando e como. E por quê? A senhora também não quer saber? Em geral, as pessoas querem saber quando, como, onde e por quê. Vai me responder. Oh! Como é que eu havia de ter segredos para a senhora? Sabe o que é, Dona Idalena? É que o Queiroz, o comendador, ele era amigo de um dos meus donos. Porque a senhora sabe, eu passei de mão em mão. Já de logo essa história. Eu estou indo. Então, como ele é muito bonzinho... Bom, sim. É. Ele pediu para eu ser passada para a escrava de dentro. Olha, foi tão bom. E eu fiquei encarregada, sabe do quê? Despejar as águas sujas. Adorava. Todo dia percorria os banheiros todos, uns 20. Carregava aquelas tinas imunas. Carregava e despejava, carregava e despejava. Adorava, Dona Idalena. Fiquei grata a ele para o resto da vida. Pois vai ficar muito mais grata ainda a mim. Você não se menda, não é? Já para o oratório. Uma hora de orações. Mas eu adoro orações. Não, não, Pris. Eu já não adoro tanto.